Primeira convidada do vovô Raul. Vocês tomaram vacina ou não? Tomaram vacina? Sim ou não? Sim! Tomaram vacina? Sim! Todas? Sim! É porque precisa, viu? Alô, criançada, alô, mamãe, alô, vovó, alô, papai. Não esqueça, as crianças têm que tomar vacina, hein? Senão já viu. Aí depois vai se arrepender mais tarde. Por isso, tome sua vacina. Tome! Sua vacina! Aê! Caroline! Boa tarde, auditório! Boa tarde, vovô Raul! É muito bom estar aqui. Ai! Ai! Tudo bem? Aham! Como é que você tá? Bem! Tá bem? Fica aqui, ó. Vem aqui, aqui, ó. Primeira vez você vem aqui, não? Não, é segunda. Segunda ou terceira? Segunda. Mas naquele... A outra vez você tinha dente? Tinha? Sim! E onde ele foi? Entrou de férias? Sim! Seu dente entrou de férias? Sim! Ai, não acredito. Quando ele volta? Não sei! Quando ele volta? Não sei! E agora, como é que você faz? Você toma água, sai assim? Não! Ei? Não! E quando você fala é uma ventania, né? Você tem irmão? Tenho! E ele não acha ruim que quando você fala sai vento? Não! Não! Ai, teu pai falou que vai mandar fazer uma dentadura pra você. É verdade? Não! Você não quer? Não! Você não tem certeza? Sim! Você mora onde? Em Campinas. Campinas! Alô, Campinas! Onde só tem gente fina! Saudade de Campinas. Tempo que eu não vou pra lá. Você vem fazer o quê? Eu venho cantar. O que você vai cantar? 50 reais. 50, mango? Então, vamos lá. Música é maestro. Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda? Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira? Então é que o seu futebol todo é quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel? É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tira o chão. Me tira o chão. Não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Um a zero pra minha intuição. Não sei se dá na cara dela ou batuou em você. Mas eu não vim aqui para essa noite de prazer. E pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz. Toma aqui os 50 reais. Não sei se dá na cara dela ou batuou em você. Mas eu não vim aqui para essa noite de prazer. E pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz. E aí? Toma aqui os 50 reais. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel? É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tira o chão. Me tira o chão. Não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Um a zero pra minha intuição. Não sei se dá na cara dela ou batuou em você. Mas eu não vim aqui para essa noite de prazer. E pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz. Toma aqui os 50 reais. Não sei se dá na cara dela ou batuou em você. Mas eu não vim aqui para essa noite de prazer. E pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz. Toma aqui os 50 reais. Toma aqui os 50 reais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz. Toma aqui os 50 reais. E o que que fala depois? Nayara, a TV do dia. E depois saco troco, hein? Caroline. Caroline, tu enxia Nayara? Não. Você veio com 50 reais? Sim. Pode dar pra mim? Vamos gastar esse dinheiro, Raul? Tudo bem. Como vai, Nayara? Está bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está ótima, está linda. Obrigada. Sucesso em todo o Brasil. Obrigada. E até fora do Brasil. Pode sentar lá, Caroline. Ai, que lindo. É! É!